Amor sem carinho, romance sem par Carnaval sem festa, um jardim sem flor É assim que eu me sinto, longe do seu amor Como enganar o coração, tão ligado nesse amor Como viver a minha vida, sem teu jeito sedutor Não dá mais pra segurar, tô viciado em você Vambora! Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Já estou ficando louco Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Sou 100% você Joga a mão!